Netinho, Netinho Grito Eu nunca pensei que esse amor Ficasse tão forte assim Da forma que começou Fiquei surpreso assim Mas foi o seu jeito Que tornou perfeito No momento certo pra gente se amar Vem do paraíso Esse ser tão lindo E na minha vida você foi pousar Boboleta Azul Me fez voltar a sonhar Boboleta Azul Me fez voltar a sonhar Devolveu pra mim Meu sorriso Boboleta Azul Vou carregar essa paixão De norte a sul Boboleta Azul Me fez voltar a sonhar Boboleta Azul Boboleta Azul Me fez voltar a sonhar Devolveu pra mim Meu sorriso Boboleta Azul Vou carregar essa paixão Vou carregar essa paixão De norte a sul Devolveu pra mim Devolveu pra mim Devolveu pra mim Meu sorriso Boboleta Azul Vou carregar essa paixão De norte a sul De norte a sul Eu fico triste quando olho sua foto Eu sei que você está bem distante de mim Inês, volta pra mim Eu estou sofrendo tão distante de ti Sei que você é a mulher da minha vida Se estou perto de você, me sinto tão feliz Sei que você é o que eu sempre quis Volte meu amor, vem me fazer feliz No meu coração, sei que ainda é teu O meu amor, o você não morreu Estou esperando você voltar Volte meu amor, eu quero te amar Vem ficar comigo, me tira do castigo Inês, casa comigo Eu fico triste quando olho sua foto Eu sei que você está bem distante de mim Inês, volta pra mim Eu estou sofrendo tão distante de ti Sei que você é a mulher da minha vida Se estou perto de você, me sinto tão feliz Eu sei que você é o que eu sempre quis Volte meu amor, vem me fazer feliz O meu coração, sei que ainda é teu O meu amor, o você não morreu Estou esperando você voltar Volte meu amor, eu quero te amar Vem ficar comigo, me tira do castigo Inês, casa comigo Inês, casa comigo O meu coração, sei que ainda é teu O meu amor, o você não morreu Estou esperando você voltar Volte meu amor, eu quero te amar Vem ficar comigo, me tira do castigo Inês, casa comigo Inês, casa comigo Não me pergunte por que é que estou assim Você bem sabe, nem preciso nem falar Você sabe que eu te amo de verdade Basta você ver no meu olhar Para um pouco pra ouvir essa canção Que ela vai tocar no seu coração Amigo locutor Peço que toque essa canção de amor Pra quando meu amor ouvir Ela sentir e saber como eu estou Amigo locutor Peço que toque essa canção de amor Pra quando meu amor ouvir Ela sentir e saber como eu estou Não me pergunte por que é que estou assim Você bem sabe, nem preciso nem falar Você bem sabe, nem preciso nem falar Não me pergunte por que é que estou Quando meu amor ouvindo Ela sentir e saber como eu estou Não me pergunte por que é que estou